salve galerinha seguinte tô aqui no maquete aqui no maquete mano e eu já fiz uns trampos aqui ó mostrar aqui essa viga precisa arrancar fora aí eu já tirei os batente tem um batente aqui tá vendo aqui tinha outro aqui do outro lado aqui tem um tinha outro também com porta e tudo já arranquei certo instalei já limpei lá o chão olha como a viga tá zoada tem que trocar essa viga tá ligado olha aqui no teto dela olha como é que tá tudo também olha lá tá vendo tem que trocar essa viga então eu já tenho a viga Felipe tá trabalhando nela Felipe é o brother que limpa o fundo do meu barco a privada tava zoada eu instalei elétrico certo instalei hoje acabei de instalar a privadinha de louça preciso fazer a limpeza na privada aí que não é bosta não é sujeirada mesmo e aí agora preciso esperar o um brother que tem a máquina para não é cortar o pé da viga aqui que apesar de podre só cortar e desceu o mastro para poder fazer esse trampo certo e é isso galera tô aqui barquinho novo vai que é maquete rapaz aí ó fogãozão do bicho mesinha vai ficar massa em tem um rádio de carro ali mano ele fica stand by ligado mas não liga mano o dono dele falou que funciona mas não consegui ligar não certo galerinha salve galerinha uuuu tamo aqui aloha ok ó tô aqui no volare de contra-bordo com maquete olha a maquete mano a maquete botar um chifre de unicórnio não sei aí maquete mano acabei de deitar o maço do maquete certo é agora é da sequência na obra olha lá deitei ele sozinho que eu sou ruim entendeu deitei o bagulho tá aí quebrei uma cruzeta quebrei não ela soltou lá tem que colocar ela no lugar soltou a cruzeta mas tá aí fiz ó ok bagulho quer ver olha só que da hora o bagulho do do pé do do a base do mastro mano que tá aqui do caralho aí ali ele tem os pinão ó tá vendo ó e aí encaixa e louco demais né e a cruzeta que soltou aqui ó aqui a cruzeta soltou tá vendo só soltou os rebite aqui depois na hora de subir o mastro tem que pôr de volta tá aí o mastrão da hora agora tem que trocar a viga lá dentro valeu uuuhu aloha salve salve uuuh aí galerinha ó tirei a viga certo olá onde é que tava pé da viga tava podrão ó arranquei no tataiadeira e o martelo ó o martelo arranquei velho ó lá ó ali a base ó eu vou encaixar a viga nova ali e ali em cima eu vou ainda desmontar aquela parada ali para ver certinho tal que eu quero colocar uma tábua parecida com essa aí só que inteira ali ó a viga empurrar a tábua para cima não dentro do barco eu acho que vai ficar não vai agredir a fibra ficar mastigando a fibra com a ponta né ela é pontuda querendo ou não a viga né então vou pôr a tábua tipo essa aí pra viga encaixar nela e ela empurrar o teto não sustentar o teto não a viga ali naquele encaixa ali que aquilo ali não sei não certo é isso aí ó a vigona linda né mas tá podre tá podre lá em cima tá tá podre aqui embaixo então é nóis